RC5 Limitada, 690 KHz, Belém, Pará, Brasil. Atenção emissoras do sistema Clube Sati, em 5 segundos, cartaz esportivo. Cartaz esportivo. Ilha Ligueiro. Alô, amigos do esporte, carinhosamente, boa noite. São 18 horas pontualmente na Grande Belém, hora certa da RBA TV, canal 13, afiliada Band. Está no ar o cartaz esportivo desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Vamos conferir os destaques em cartaz. Remo fez seu último trabalho aqui em Aracaju, em busca de um resultado positivo, amanhã na cidade de Frei Paulo. O time será definido somente amanhã no Estádio Titão, possivelmente com duas mudanças. Diretoria acertou premiação com jogadores pela classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Paissandu e o Menezes. Depois da folga e da vitória do domingo, só hoje o Paissandu voltou aos trabalhos do Estádio da Curuzul. É que digo, vai ter que trabalhar melhor a zaga sem perema. De novo, a dupla que deu trabalho para o torcedor, Mikael e Wesley Matos. Horário do jogo, será que pode ser problema para o elenco Alves Celeste, 10 da manhã? E Hélio quer contar com o apoio do torcedor, no domingo do Caldeirão. Casa do Futebol. Paulo Sérgio Pinto. Independente, tem pedido atendido pela FPF. Vice-Presidente está em Manaus, a serviço da CBF. Paragominas solicita a manutenção dos seus jogos no domingo pela manhã na Arena. Dia 17 acontecerá reunião para se falar sobre a Copa dos Campeões. Jerônimo Bezerra. Cruzeiro anuncia Mikaeli para a divisão de base. Corinthians anunciou contratação de atacante colombiano. Fala em Corinthians. Corinthians, ex-corintiano, deve se transferir para o futebol árabe. O time paraguaio contrata ex-atacante do Real Madrid. Internacional tem difícil compromisso hoje para saber se avança na Libertadores. Goiás estreia esta noite na Sul-Americana. Copa do Brasil com uma partida na noite de hoje. Cartaz Esportivo No Cartaz Esportivo com a produção e edição de Saulo Zaire, na Secretaria Marinete Azevedo, no áudio Rodrigo Araújo, professor Pardal. Na fanpage da clube, Fábio Cebolinha, nos transmissores Moacir Pará. Comigo nos comentários, em cartaz, o Bola de Ouro Carlos Castilho. Cartaz Esportivo, oferecimento Draft Super Zero, Portugal, Laboratório Amaral Costa, Biscoito Trigolino, Alubar Copertec, Nova Autopeças, Reina Farma e Café Líder. Cartaz Esportivo Leão, Leão, é jogo de classificação, é Copa do Brasil. Leão, 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 é jogo de classificação, é Copa do Brasil. Alô, Fenômeno Azul, a missão é aqui no estado de Sergipe. Revolta! Nesta quarta, quatro da tarde, direto no estádio Titão. Clube do Remy, Frei Paulistano, narração Valmir Rodrigues e eu nas reportagens. Futebol é na Rádio Clube. Rádio Clube, a dona da bola, todo mundo ouve. Oferecimento Draft Super Zero, Portugal, Laboratório Amaral Costa, Biscoito Trigolino, Alubar Copertec, Nova Autopeças, Reina Farma e Café Líder. Sem clube não há futebol. Belém, cidade abençoada, verdadeiro paraíso de belezas, delícias e muita fé. A Reina Farma tem orgulho de fazer parte de Belém, oferecendo um atendimento de qualidade, com muito calor humano, no melhor estilo paraense. Além de produtos de primeira e preços que cabem no seu bolso. Vem Belém, esperamos você aqui. Reina Farma, uma rede de farmácias genuinamente paraense. Sabia que dá para reconhecer um bom café pelo tempo que o sabor permanece no paladar? O Café Líder investiu alto na revitalização completa de suas embalagens, no processo de torra, na moagem e na rigorosa seleção de grãos. Quer saber o resultado de tudo isso? Vem tomar um cafezinho no Líder agora mesmo. Tá quentinho, cheiroso e mais gostoso do que nunca. Café Líder. Mais sabor, mais prazer. Por que escolher uma simples cerveja quando você pode tomar uma super... Gostosa? Não, super gostosa. Gelada? Não, não, não. Super gelada. Feita com ingredientes super selecionados. Ela é triplamente filtrada, o que faz dela super refrescante. E super saborosa também. Viu como escolher um super faz toda a diferença? Experimente essa nova ideia. Chegou a draft Super Zero. Uma super cerveja. Cartaz Esportivo. Vinha Ligueiro. Estamos de volta com o Cartaz Esportivo. São 18h06 em Belém, hora certa. RBA TV, Canal 13, afiliada Band. Uma pausa agora no Campeonato Paraense. Quinta rodada no próximo final de semana. Mas amanhã, confrontos importantes da Copa do Brasil, Carlos Castilho. Teremos as 15h30 em Bragança, Bragantino e Ceará. O Ceará que treinou ontem em Belém. Chegou há pouco lá na Pérola do Caeté. Pronto para o jogo. Jogo importante também para o torcedor do Bragantino. Ingressos a R$ 50,00, expectativa de um bom público. Bragantino crescendo no Campeonato Paraense, buscando seguir uma história bonita na Copa do Brasil, como foi a do ano passado. Pegando um adversário de primeira divisão, um adversário que merece respeito e que impõe respeito, sem dúvida alguma. Este jogo, amanhã, 15h30 no Diogão, lembrando que o Bragantino precisa vencer o jogo para seguir na Copa do Brasil. Para o Ceará, o empate o garante na próxima etapa da competição. Um pouquinho mais tarde, às 16h, no estádio Titão, em Frei Paulo. Aliás, houve um mutirão, um tour de força, para que o Titão ficasse pronto, preparado. Pelo menos, na análise da Federação Sergipana e dos outros atores envolvidos. E hoje, a Federação Sergipana divulgou uma nota, confirmando que está tudo pronto. Agradecendo a todos os envolvidos, inclusive a Prefeitura de Frei Paulo, que trabalhou também, em conjunto, com a Federação. O estádio está pronto, jogo amanhã, 16h, lá no Titão. Frei Paulistano e Clube do Remo. O Remo, que chegou na madrugada de hoje, a Aracaju, está hospedado em Aracaju. Já fez um trabalho, agora à tarde. O último trabalho, o trabalho final. Pode ter alterações para o jogo de amanhã. E vai enfrentar o Frei Paulistano, que não está bem na Copa do Nordeste. Uma campanha razoável, eu diria, no campeonato sergipano, mas é o atual campeão. E o Remo, com o empate, segue na competição. O Frei Paulistano, para seguir, precisa vencer. São dois confrontos interessantes. O jogo do Bragantino será mostrado pelo Globo.com. Obviamente, por causa do Ceará, então vai ter a transmissão por uma plataforma. O jogo do Remo não tem transmissão de televisão. Até agora, nenhum stream confirmado para mostrar o jogo do Clube do Remo. apenas a transmissão da Rádio Clube, com o Valmir Rodrigues, com o Paulo Cachado e toda a equipe Bola de Ouro. Amanhã estaremos acompanhando o Remo. Mauro Bosch estará acompanhando também o andamento de Bragantino e Ceará. Uma quarta-feira à tarde, sui generis, Carlos Castilho, com a Copa do Brasil pegando fogo. Boa noite. Boa noite. E, negavelmente, teremos duas pedreiras. O Remo vai vacinado pelo que aconteceu no ano passado. O Remo, ano passado, foi eliminado pelo Brusque, também em jogo... Pelo Serra, ano passado. Ah, pelo Serra. Pelo Brusque, ano retrasado. Ah, sim. Foi o Serra, ano passado. Isso. Era o Netão que era o técnico, né? Lá no passado. Era. O Netão era o técnico. E o Remo perdeu por 1 a 0, sim. Exatamente. Então, o Remo vai sabendo que não pode vacilar. Como joga por dois resultados, Espera-se que o Remo tenha uma postura mais impositiva dentro de campo. Como aconteceu com o País Sandu, o País Sandu que precisava jogar por dois resultados, a vitória e o empate, O torcedor remista, que anda um pouco ressabiado com a equipe, espera que as coisas funcionem lá. Porque é um alívio financeiro para os cofres azulinos. Uma parte desse dinheiro já fica bloqueado, né? Para a justiça, né? Mas, de qualquer maneira, abre uma perspectiva muito boa. Ano passado, o Netão caiu por dois resultados. A eliminação para o Serra e a derrota para o País Sandu. Foi o primeiro clássico do ano passado no Parazão. Este ano, há uma inversão. Houve primeiro clássico. Está sendo depois o jogo pela Copa do Brasil. Eu acho que o Remo tem condições de passar. Tanto que a diretoria estipulou até uma premiação, né? Em caso de classificação. O que é que, no meu entender, o Remo precisa fazer neste jogo? Primeiro, é acertar o setor de meio campo. O Remo continua preocupando por essa condição. Segundo, ter uma definição melhor da sua estratégia de jogo por parte do treinador azulino, do Rafael Jacques. Todo mundo esperava um Remo mais agressivo no jogo de domingo passado. E ele, inexplicávelmente, deixou o Hermel fora de jogo, quando todos esperavam que ele estivesse presente. Mas, pela sua história, o Frei Paulistano, ele foi campeão, mas ele é o lanterna da Copa do Nordeste. É, no seu grupo. Do seu grupo, e ele é o terceiro ou quarto do campeonato sergipano. Como o Remo no Paranense. É, exatamente. Você observa o seguinte, que, na realidade... Aliás, o Remo, desculpa, o Remo é o quarto, né? Na verdade. Neste momento, o Remo é o quarto no campeonato paraense. Primeiro é o Paragomina, segundo o Castanhal, terceiro o Paissão, do quarto o Remo. Na realidade, o que o Remo precisa ter amanhã é a postura da equipe, que tem história da Copa do Brasil, né? Agora, não pode bobear de maneira nenhuma, né? É um jogo com uma estratégia diferente. Não sei o que pensa o técnico para colocar em campo a melhor equipe do Leão Azul. O Remo, que grau de dificuldade teria neste jogo, Castilho? Olha... Menor ou maior que o do Bragantino contra o Ceará? Ah, bem, 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 bem menor. O Bragantino, bom, o Ceará é um clube da Série A, de uma história muito grande, né? Vale lembrar que, na Copa do Nordeste, o Frei Paulistano empatou com o Ceará em Fortaleza. O Ceará fez, abriu 2x0 e o Frei Paulistano fez 2x2. Não, só para mostrar como é o futebol, né? Não, se fosse analisar pelos números, até diria que o grau de dificuldade do Remo é maior, porque, afinal de contas, o Frei Paulistano joga na sua casa. Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? Você pode... Mas você não dá para comparar o elenco do Ceará com o elenco do Frei Paulistano. Não dá para comparar de maneira nenhuma. Foi um acidente de... Tanto que o Ceará estava ganhando de 2x0 no jogo. Isso. E permitiu o empate do Frei Paulistano. Agora, esses jogos são jogos traiçoeiros, né? Porque, por exemplo, ano passado o Bragantino foi passando de fase, né? Até chegar com o Vila Nova. Mesmo tendo essa desvantagem, no primeiro jogo, o Bragantino eliminou a equipe da Aparecidense? Não. Foi? Você já achou graça, né? Eu acho que foi a Aparecidense. O Bragantino foi até a terceira fase. Vila Nova. Com folgas. Com folgas. É. Agora, na terceira fase, pegou o Vila Nova e deu no que deu. É. Mas, é o seguinte... Mas, de qualquer maneira, fez bonito contra o Vila Nova. Não. É? Não. Mesmo contra o Vila Nova. Perdeu uma e ganhou outra. Só que houve uma... O Vila Nova tinha a vantagem do saldo de gosto. Mas, por tudo isso, sabe-se que a missão não é fácil. Todo jogo, né? Já teve equipe... O Botafogo já foi eliminado na primeira fase, né? Outras equipes já tropeçaram na primeira fase. Então, você não pode brincar em serviço. Joga por dois resultados. Tem 75%, levando em consideração os resultados, de passar de fase. No jogo lá em Bragança, o Bragantino, ele costuma pregar peças, né? É verdade. Tem uma boa equipe. Perdeu alguns jogadores. Não sei porque perdeu o Pecel, né? Porque o Pecel era jogador importante. Bragantino, Copa do Brasil, 2019. Ele eliminou o Asa de Arapiraca. Perdão. Venceu por 1x0 na primeira fase. 1x0 para o Bragantino contra o Asa na primeira fase. Perdão, mais uma vez. Na segunda fase, aí sim, contra a Aparecidense, meteu 3x2. 3x2 em cima da Aparecidense. Aí, perdeu para o Vila Nova 2x0, jogo de ida e ganhou de 2x1. Esse foi o histórico do Bragantino. Então, Asa, Aparecidense e Vila Nova. É, agora, diferentemente do Frei Paulistano, o Bragantino não é debutante na Copa do Brasil. É. Joga lá 15x30, dependendo da situação de tempo, né? Ou pode chover muito ou pode fazer um sol inclemente. É. E aí, ele pode tirar partido disso. Vamos ver se a torcida da Pérola do Caeté vai lá em grande número apoiar, porque o Bragantino ganhou reforço financeiro extraordinário ano passado, chegando à terceira fase. E ele quer aproveitar esse embalo este ano também. Bom, e a galera participando aqui pelo Facebook, que tem muita gente conosco aqui. O Fernando Carvalho Júnior pergunta. Castilho, se o Remo fracassar novamente, amanhã, o técnico ainda volta? Eu acho que sim. Retorna. Segue no comando. O Erasmo Pantoja ligado na sacramento. Eu vou dizer porque eu acho. A diretoria do Remo está consciente de que esse negócio de ficar trocando acaba interrompendo o trabalho e reiniciando já com a temporada andando. Eu estou achando, eu não conversei com ninguém, ninguém me deu essa informação, mas acho que há um consenso nesse aspecto. Muito bem. Muita gente perguntando a mesma coisa, né? O Henrique Costa, o Erasmo Pantoja, Odete Ruivo nos acompanhando. Muita chuva. É, realmente desabou um temporal ainda há pouco em Belém. Preços de ingressos, já estão à venda os ingressos para a Águia e Remo? Acho que não. Os ingressos devem ser vendidos a partir de quinta-feira. É o Águia que vai vender. É o Águia. É o Águia que é o mandante. Guerreiro. Oi. Guerreiro. Guerreiro. Pois não. Então, já tem sim dois mil ingressos promocionais para Clube do Remo e Águia sábado na sede da federação, a partir de amanhã, vinte reais. A partir de amanhã. Vinte reais a partir de amanhã na sede da federação, promocional para a Águia e Clube do Remo neste sábado, quatro da tarde, dois mil ingressos promocionais apenas no momento. Valeu, Cachado. Obrigado. Portanto, a partir de amanhã. Hoje ainda não tem ingresso à venda. A partir de amanhã nós teremos ingressos para o Águia e Remo. Aqui o Lucival de Souza pergunta também. Dinho, a pergunta é aproveitar logo também sobre ingressos. Já estão à venda os ingressos para o jogo do Paissandu com o Paragominas, domingo de manhã? Não. Já, Dinho? Ainda não. Ainda não, Guerreiro. Ainda não, né? Muito bem. Mas a gente diz que amanhã já fica à disposição do torcedor. Já sai aquele... Aquele cronograma de vendas, ingressos, tudo mais. Perfeito. Até agora nada, então. Perfeito. E quanto vai ser o ingresso, o Marcelo Favacho quer saber, para o jogo do Paissandu? Trinta e cinquenta. Trinta e cinquenta. Ok. Salatiel Assunção. O Remo precisa de um técnico. Gilmar Souza, o presidente do Remo, tem que mandar o treinador embora. Impressionante, rapaz. O Zalen Remista diz que o Remo precisa de um atacante veloz, tipo Felipe Marques. O Márcio Freitas Tirassarro diz que era só um a zero para o Frei Paulistano. Torcedor não perde também a viagem. O Antônio Melo Silva diz que a fragilidade do Remo está no meio campo. É preciso mudar radicalmente. Gostaria de ver Pingo, Charles, Djalma e Páquer. Olha essa meiuca aí do Remo. Já o Rocimar Neves diz que o Remo é muito grande e tem que se impor e trazer a vitória. Carlos Joel pergunta. Cachado, é verdade que o Remo já sondou o dado cavalcante? Olha aí. Carlos Joel perguntando, Cachado. Responde, Cachado. Cadê você, Cachado? Hein, Cachado? Responde aí. Cadê você? Guerreiro. Por aqui ninguém sabe de nada. Aqui o técnico é o Rafael Jacques, por aqui. Tá bom. Tá certo. Vamos só atualizando aqui as perguntas do torcedor. O Rony chegou em Belém já maduro. Como ele pode ser formado pela base do Remo, o Remo tem como provar que o Rony é criazo. O Remo tem um percentual de 3% em qualquer negociação do Rony. Miguel Ângelo de Queiroz diz que só o Paysandu dá alegria nesse estado. Se depender dos outros fica ruim. Em Floripa, Cristiano Pereira nos acompanhando. O Marcelo de Veira quer saber. Eduardo Ramos já abandonou o barco, Cachado. Não, ele tá lesionado, né, Cachado? Ele tá em tratamento no departamento médico. Quem sabe no futuro ele não venha voltar nesse time e ajudar o Remo. Só o tempo de ir a negueira. É verdade. Denis Almeida pergunta se o Paysandu passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá nos ouvindo lá em Portimão, Portugal. É, tem o chefe que vai jogar em casa, né? Vai jogar em casa. Aí não tem vantagem mais, né? Não, não. Empate. Se houver empate, pênalti. Empate é pênalti agora. Domingo, o Papão retorna à liderança com mais uma vitória na Curuzu. João Queiroz de Mocajuba, no Baixo Tocantins. Fábio Souza nos acompanhando em Descalvado, estado de São Paulo. O Marcelo quer saber quando vai ser o próximo jogo do Paysandu. Paysandu CRB, a CBF ainda não marcou. Quando será? Pode ser ainda em fevereiro ou na primeira semana de março. Ah, vem de novo. Pedro Silva dizendo, se perder, foi para o distano, o treinador tem que ir embora. O Marcos Almeida confirmando, asa de Arapiraca, a Paracidense e depois o Vila Nova, os adversários do Bragantino. Já saiu o local do Paysandu CRB, o Paysandu quer o jogo na Curuzu, né? Vai pedir para que o jogo seja na Curuzu. O Marcelo diz o seguinte, o Bragantino vai seguir e o Ceará vai reculpar o gramado. Mas não dá, tá bom o gramado do Diogão. Não tem que culpar nada. Tem que aceitar a derrota, né? Não tem jeito. O Alisson Alves, ele diz, segundo jogo consecutivo que o Elielto não entra, sequer no segundo tempo. Será que o Hélio dos Anjos já começou a ir na corda do diretor de futebol colocando só a panela dele? O Jackson Silva diz, Givanildo Oliveira seria uma boa para o Clube do Remo. Será? Fábio Rodes, o que uma derrota não faz, hein? O velho, o velho, o Givanildo já pedurou as chuteiras. Ele diz o Fábio Rodes, o que uma derrota no Repá não faz. O Rêmer era líder e ele estava com pompa de invicto. O Paysandu vinha de uma derrota para o Castanhar, um empate contra o Brasiliense. Agora tudo mudou. É o futebol. Maravilhoso. É o chamado divisor de águas, guerreiro. Jonas Luz Neto. Não tem outro para o lugar do Mikael nessa zaga do Paysandu? Hoje a Berlinda está formada. Quem mais aqui? James Maltês. Gostaria de saber se com o dinheiro da Copa do Brasil e do Clássico o Paysandu conseguiu colocar os salários em dia. Deu para arrumar a casa, Dinho, com essa verba aí? Deu para varrer, falta arrumar. É, na verdade o dinheiro da Copa do Brasil ainda vem, ainda virá, né? É, ainda tem que ir na segunda fase, tem que ir lá, tem que pedir antecipação. Mas não é só salário, né, gente? Então vai dar para varrer a casa. Muita participação aqui da galera. Realmente obrigado a todos que participam conosco aqui pelo Face. Vamos começar falando do Clube do Remo. Paulo Caxiado conosco. Fala, Caxi. Beleza, meu caro Guilherme Guerreiro, estamos aqui, Guerreirão, aqui no campo da Petro. É um clube da Petrobras e o clube do Remo, neste exato momento, encerra seu trabalho. Último trabalho aqui em Aracaju, visando a equipe do Frei Paulistano amanhã, 4 da tarde. E olha que o sol não vai ser fácil. Rafael Caxiado, o time está montado. O que você pensa nesse jogo, já que o Remo tem uma vantagem de jogar pelo empate? Olha, um jogo difícil, porque a gente sabe, você falaste do calor agora. Eles anteciparam o jogo para diminuir o nosso tempo de recuperação do jogo de domingo, para pegar o calor também aqui de Sergipe. As condições do gramado não são boas. A gente já acompanhou alguns jogos do Frei já nessa condição. Mas jogamos por dois resultados, né, dos três, né? Temos o objetivo de continuar sendo forte, principalmente defensivamente, que a nossa equipe vem demonstrando ao longo dos jogos. E se nós formos fortes defensivamente, nós temos meio que amendado já para a classificação. Sabemos que a equipe deles já joga junto há bastante tempo, tem um modelo de jogo adotado, mas nós temos o nosso objetivo também de sair daqui classificado. Você volta com a minha formação ou você pensa em fazer uma ou duas mudanças para garantir esta classificação? Nós não tivemos tempo para trabalhar, né? Jogamos domingo, viajamos na segunda e trabalhamos um pouquinho hoje, porque o jogo já é amanhã, né? O jogo já é quarta. E a provável manutenção da equipe, né, que iniciou o jogo de domingo, mas também trabalhamos aí duas ou três possibilidades de outros jogadores que venham a entrar ao longo da partida também. Então, dentro daquilo que a gente tem previsto, da previsão da questão física dos atletas também, a gente vem pensando em algumas situações, possibilidades. Qual é o forte do adversário, hein, Jacques? Pós-te-bola, é um time muito ofensivo, é o time com o melhor ataque da competição da regional deles aqui do Campeonato Sergipano. Tem jogadores muito técnicos do meio para frente, os laterais são muito rápidos, muito técnicos. É um time muito, joga um modelo de muita pós-te-bola, muito jogo curto, de aproximação. E é um time que vai nos causar dificuldade. Agora, nós temos que trabalhar da forma que nós íamos trabalhando e buscar esse nosso objetivo principal, que é a classificação. O teu planejamento, para encerrar, existe jogar com regulamento embaixo do braço? Eu acho que existe, eu acho que existe, né? Nós temos 90 minutos mais os acréscimos para buscar nosso objetivo. Boa sorte, tá, Jacques? Obrigado. Muito obrigado, tá aí o técnico Jacques, dando toda atenção à reportagem da Rádio Clube do Pará, que termina, meu caro Guerreirão, neste momento, o trabalho aqui no centro de treinamento da Petro, um clube da Petrobras. Petrobras, ele, pelo que ele falou, então o time fica assim, Guerreiro, Vinícius, Jansen, Mimica, Fredson, Ronael, Chaves, Charles, Parker, Hermel, Jackson, Robinho. E, logicamente, no meio de campo ele pode reforçar no meio. Quando ele fala uma ou duas mudanças, ele pode, quem sabe até, meter mais um volante no meio de campo, né? No pouco tempo para treinar, ele não deixou transparecer isso no treinamento, mas reforça o meio e o ataque sendo competente para fazer um gol logo para dar mais tranquilidade na partida, Guerra. Agora, pelo que a gente vê nessa escalação, só tem uma alteração para o jogo de domingo. Porque Vinícius, Jansen, Mimica, Fredson, Ronael, Chaves, Charles, Douglas, Parker e Robinho, né? Hermel. Hermel e Jackson. Então, ele, na verdade, está tirando o Wesley e colocando o Hermel. Aí só tem uma alteração. Qual seria a segunda, né? Fica aqui a dúvida. O que poderia acontecer nesse time? Colocar mais o Laílson e, de repente, jogar só com o Jackson à frente não faz sentido. Ou o Djalma. Ou o Djalma. Primeiro, eu fiquei impressionado com essas características que ele deu do Frei Paulistão. Eu percebi. Eu percebi. Hoje foi arregalando. Posta de bola. É, o time ofensivo. O time ofensivo, laterais. É a seleção brasileira, cara. Já nem é clube, é seleção. Eu fiquei superestimando de baixo. De qualquer maneira. A gente falou no dado Cavalcante, ele lembrou o dado Cavalcante, né? Aquela análise do adversário, né? Exatamente. Análise profunda do adversário. Mas eu acho que é a melhor equipe, né? Eu acho que é puxar um pouco mais o Robinho, avançar um pouco mais o Paquio e ter esse jogador de velocidade, que é o Hermel. É o time do Carlos Castilho, né? É. Talvez ali, optando por colocar o Djalma como lateral direito, porque o Jansen, nesses quatro jogos, não foi bem de lateral nem de ala. Pois é, muita gente sugere até aqui, pela participação da galera no Face, exatamente isso. O Djalma na direita, o Jansen. Uns querem que saia o Mimico, outros querem que saia o Fredson. Ah. Né? Mas o Jansen, eles querem, todos querem o Jansen como zagueiro, e não como lateral. Exatamente, porque o Jansen, ano passado, ele ia estar quebrando o galho até de... Lateral esquerdo. De bem. De bem, na lateral direita, ele esteve bem. Mas ele, na lateral direita, nesses quatro jogos, ele deixou a desejar. O Mário Senna está conosco também para falar do Frei Paulistano. Vamos acompanhar... A seleção brasileira. O Frei Paulistano. Vamos lá, Mário. Alô, galera paraense, aos amigos amantes do futebol, todos que fazem a Rádio Clube do Pará. Eu sou Mário Senna, sou repórter setorista do Frei Paulistano. Estou chegando para comunicar para você, Frei Paulistano, que treinou ontem. Treino coletivo a pronto no estádio municipal Titão, visando esse grande compromisso contra o Remo. E hoje, pela manhã, fez um treino leve, um treino recreativo, no campo da Associação Atlética Banco do Brasil. E a partir de agora, já é regime de concentração para encarar o Remo. O provável time do moleque travesso é este aqui. Andrade, goleiro, lateral direito, Juan, central, Eron, quarto zagueiro, Lídio, lateral esquerdo, Matheus. Quarteto de meio de campo do Frei Paulistano, Vitor Garcia, Daniel Costa, Diogo e Ramalho. O ataque de Tiquinho e Luan. Esse é o provável time para enfrentar o Clube do Remo amanhã, às quatro da tarde, no estádio Titão. Aí o Frei Paulistano pronto para o jogo. O Remo treinou na Petrobras e o Frei Paulistano encerrou também na ABB. É, esse convidado a Petrobras lá é bom. É bom, você já esteve lá. O daqui era bom também, acabaram com ele, né? Até o estádio Carlos Cachado, cadê o estádio Carlos Cachado? Acabou. Ô Cachado, só para a gente entender melhor, essa escalação, claro, é aprovável. Mas o que seria a surpresa? O qual poderia ser a surpresa na escalação do Rafael Jaques para amanhã, Cachê? O Cacá foi, colocou aí, né? Pode ser aí, utilizando aí mais um rolante. Tem o Dijama, tem o Laílson. E aí são jogadores que podem dar uma proteção melhor neste meio de campo do Clube do Remo dentro daquilo que o técnico colocou aí, que o Cacá até brincou a poupa de bola. Muito bem, agora, com relação a esta premiação, a diretoria estabeleceu, definiu uma premiação, um valor a ser repassado ao elenco, à comissão técnica, por esta classificação. Lembrando, né, que o Remo, se passar, ele vai enfrentar Brusque ou Esporte, olha o Brusque aí de novo, ou Esporte Recife. E lembrando que o Remo será visitante. Então, teremos Brusque ou Esporte contra o Clube do Remo ou Frei Paulistano na segunda etapa da competição. Qual é o tamanho dessa premiação, hein, Cachado? Guerreiro, você sabe que hoje essa competição chamada Copa do Brasil é que mais rende dinheiro para os clubes participantes. Verdade. O Remo ficou com 540 mil, mas esse dinheiro é bloqueado lá pela CBF, lá fica lá. Vem mais 650 em caso de uma classificação, que eu acredito que o Remo vai levar essa classificação, e fica com mais 650. E por isso estuda a premiação. Porque se o time for avançando, quanto mais avançando, imagine que você vai dizer quanto seria a terceira fase. O Remo está brigando pela segunda fase, que é a 650 mil reais. Com isso daria uma premiação para esses jogadores. É ou não é válido dar uma premiação para ganhar 600 mil guerras? Aí é premiação por objetivo alcançado. Sem dúvida, mesmo. Eu acho que é isso que tem de ser feito sempre em competições. Cada objetivo alcançado. Não por vitória. Aí, no caso, é a classificação. Aí é a classificação. Mas é isso mesmo, né? Sem dúvida. Cachado, Remo em Aracaju, jogo em Frei Paulo. Qual é a distância aí que você já avaliou? O Remo sai direto para o jogo depois do almoço? É isso? O Remo vai sair... Hein? Guerreiro, o Remo vai sair logo após o almoço, né? Por volta de uma da tarde, o Remo vai sair. Porque é o seguinte. A cidade de Frei Paulo, imagina como se fosse Belém, Castanhal. Castanhal, imagina, tá? Talvez um pouquinho menos, né? Talvez besteira. Talvez um pouquinho menos. Então, logo após o início da tarde, o Remo já sai daqui, ônibus estilo seleção brasileira, seguindo direto para a cidade de Frei Paulo. Em Rádio Clube do Pará, estaremos juntos, eu e o companheiro Valmir Rodrigues, lá no estádio Titão, para a transmissão deste jogo. Vale ressaltar que o Remo, Guerreiro, chegou esta madrugada, por volta de 3h30, chegou no hotel Classique, onde está hospedado. É que atrasou o voo de Belém para São Paulo e São Paulo-Aracajú. Por isso que é bom vir sempre com antecedência, dois dias antes do jogo, aí ninguém percebe nada, né, Guerra? É verdade, a delegação do Remo chegou praticamente junto com o Cacheado e com o Valmir no hotel. Agora essa, essa programação da CBF com essas empresas, o cara vai para São Paulo, passa lá por cima de Sergipe e vai para lá para São Paulo. É. São Paulo naquele caos que estava ontem, né? Meu Deus do céu. Imagina. 3h30 da manhã. Bom, pelo menos descansou. E o Guerreiro? Pois não. Eu estou aqui com o Valmir. É que o detalhe é o seguinte, eu vou já já depois participar das últimas, que já estão trancando aqui, rapaz, que vão jogar aqui, um clube veio jogar aqui. Fala aí, Valmir, para o Guerreiro. Fala, Guerreiro. A gente nunca viu isso aqui que está acontecendo. São os veteranos que têm uma pelada há 35 anos aqui. A pelada deles vai começar daqui a pouco, às 7h da noite, mas eles estão aqui desde as 4h da tarde. Aí uns começam a jogar dominó, uns ficam jogando o baralho, já tem uns 4 ou 5 coçados, e o jogo vai começar mesmo. Mais da metade, tudo coçado, rapaz. Que beleza. Isso faz bem para a alma, né, Valmir? Vamos ser aposentados da Petrobras. Aproveitar que eu estou aqui no microfone e dizer que a temperatura gostosa, mas hoje à tarde fez 32 graus, com uma sensação térmica quase 35. E um detalhe, né? Como vai entrando mais pelo Sertão, 70 quilômetros adiante, né? O Sardinha nos disse aqui que é pelo menos 2 graus a mais. Então, hoje, quando fazia na 4h da tarde, cerca de 30, 32, lá vai fazer 4h35, ou seja, vai jogar debaixo de um calor muito forte. E, Guerreiro, deixa eu fazer um exercício. O carinho que a Rádio Clube tem aqui, Guerreiro, é que o Rafael, ele é o vice-presidente do Confiança, Rafael Brito, e o pai dele, que é conselheiro do Confiança, o Antônio Rafael. Meus amigos estiveram conosco, fizeram fotos, pessoas maravilhosas, que conhecem o talento do Guerreirão, do Cacá, de todos aqueles que fazem a Rádio Clube do Pará. Muito obrigado por esta acolhida, que são amigos do nosso Alex Sardinha, aqui de Aracaju, Guerreiro. Pois é, e um abraço para o Sardinha também, que está sempre conosco, o nosso abraço carinhoso a ele. Galera, já ajustando, saiam daí, senão vocês também podem passar para o dominó. Pelo menos para o dominó, o Valmiré que joga o dominó direitinho. Guerreiro, eu volto mais hoje mais contigo. Tá bom, um abraço para vocês. E aí, Castilho, você ia falar alguma coisa? Não, não, temperatura, a gente não pode falar de temperatura. O Remo jogou três e meia da tarde aqui pela Copa Verde, pelo campeonato da Série C contra o Luverdense. Jogou três da tarde? Pois é. Três? Três horas, já botei meia hora a mais. E aqui, no verão, faz quanto? É verdade. Quarenta sombra. Dinho Menezes, time voltou hoje, Paissandu se preparando para o jogo contra o Paragominas. Paragominas, expectativa muito boa. Sim. Hoje, trabalhos, como é que eles aconteceram? Em dois períodos? Dois períodos. Dois períodos. Agora, me diga uma coisa, é você que vai apresentar isso para o Esporte hoje? Eu? Quem sabe, eu apresento também, Dinho, não tem problema. Eu não sabia, eu não vi a escala o cachado desse esporte. Eu sei que vai feitar a zona até agora. É impressionante, rapaz. Mas, olha, Guerreiro, pela manhã é o regenerativo, né? Volta aos trabalhos, aquele trabalho preguiçoso. Agora, à tarde, não. Já há um trabalho físico e técnico, mais técnico do que físico. Amanhã, pela manhã, vai ser lá no campo do Teca, lá em Benfica. E aí, o técnico já vai começar a montar o time com essa preocupação da zaga, né? Até destaquei, preocupação da zaga, Mikael e Wesley Matos. Naquele jogo contra o Castanhal, eles deram muita dor de cabeça para o torcedor, preocupação também para o torcedor. Até que o Paissandu perdeu o jogo. Então, precisam estar mais ajustados, mais entrosados para essa partida. Porque o Castanhal, naquela oportunidade, não era o líder. E o Paragomina, enfim, é o líder. Jogo 10 da manhã, 10 da manhã. E daqui a pouco o Willian até fala sobre esse horário. Para o jogador do Paissandu, que é novidade, o Paissandu ainda não, só jogou em Barca Arena esse horário. Só. Agora, no campeonato valendo, o Paissandu não fez nenhum jogo nesse horário, guerreiro. Mas eu acho que treina nesse horário, não tem... Se bem que treina, treina de jogo a jogo, né, Guelho? É, mas aquilo que você falou também ontem, né? De repente, amanhece chovendo. É. Sábado passado, amanheceu um temporal. Um temporal. Hoje também amanheceu, né? É, hoje amanheceu o Lusco Fusco, né? Mas, altamente mais ou menos do Lusco. É, exatamente. Então, claro, o Paragomina está jogando nesse horário? Está jogando. Realmente está jogando. Já falamos até sobre isso. Agora, como melhorar esta zaga? A zaga vai ter que ser Micael e Wesley Matos. O Perema está fora do jogo pelo terceiro cartão amarelo, né? Talvez seja no formato que o Hélio fez. Não sei se tanto assim, mas o PH entrou bem ali na proteção da zaga, né? Ah, tem o Kaique voltando. Será que volta? Volta. Eu acho que volta. Kaique volta ao time? Eu acho que não volta. Estou achando que não volta. Eu acho que volta. Como acho que o Tony vai ter que roer uma pupunha também para voltar ali na direita. Mas eu acho que nesse jogo ainda vai ter Tony e Kaique Oliveira, guerreiro. Pode anotar aí. Depois cobra diminuir. O PH não ganhou a titularidade com a partida de Domingos. Pode até ser que ele jogue. Ficar Kaique, Uchoa, PH, YZ. Não, porque imagina se o Serginho está com dois cartões, mas obviamente vai jogar contra o Paragominas. Então o Serginho é titular. Acho que o Alex Maranhão não é mais titular no time do Paíssegur. Não foi só Domingos. Mas o Paíssegur não precisou de um armador, né? O jogo de domingo era atípico, né? Porque o Paíssegur não tinha esses problemas. Já tem o Luiz Felipe aí, né? Já tem essa opção, né, Dini? Já ficou no banco domingo? Treinando, inclusive. É, exatamente. Mas a expectativa é para essa... Mas não mete agora, não. Será que ele não vai meter o Kaique ali pela direita? Será? Agora tendo o Netinho... Lembra da entrevista que o Hélio deu no domingo? Antes ou depois do jogo? Depois do jogo. Hum. Ele falou que o Tony... Ele andou com altos e baixos, mas é um jogador que recompõe bem. Eu notei esse detalhe. Eu acho que ele vai manter o Tony para esse jogo. Muito bem, então vamos dizer que... Tem um eco aí voltando. O que é isso? Vamos ajustar aí. Muito bem. Não é o meu, Selma. Não, não, não é. Gabriel Leite. Imagina-se que volte. Ou Paulo Ricardo. É. Vou manter aqui a dúvida. Tony na direita, você acha, Castilho? É. Micael Wesley Matos e Diego Matos. Porque o colasso está suspenso. Aí você aposta no Kaique Oliveira aqui. Aí, quem mais? Serginho... O Shoa. O Shoa, com certeza. Serginho, você está tirando o PH do time aqui. Está tirando o PH do time. Vamos ver. Aí na frente. O William, o Nicolas e o Vinícius Leite. É. Esse seria o time. Eu tenho dúvida aqui na direita e tenho dúvida aqui no Kaique. Acho que o PH vai seguir titular na equipe do País Santos. Mas quer apostar? Estou na conversa de você, mas eu acho que ele vem com o PH e o Serginho. PH, Serginho e o Shoa. É. É. Eu também. É o que eu penso aqui. O Tony, a não ser que você disse, que ele coloque para ajudar o Castilho, ele coloca o Kaique Oliveira no lateral direito, né, Dinho? É, porque ele gosta do Cacau, é, ele teve muito tempo e tal. Ele vai dizer, eu sei entender, eu não quero... Você entende? Eu sei entender. E a Avalanche vai estar presente com certeza, né, Dinho? A Avalanche fez questão, né, de pedir a presença do torcedor, o fato de ser pela manhã. Essa também é uma ideia do presidente, acha que o jogo... Acha não, isso já foi constatado, né, que pela parte da manhã o torcedor vai em maior número no estádio da Curuzu, se bem que nesses jogos, né, primeiros na Curuzu, o patrocinador do País Sandu foi em grande número. O número real não aparece, mas ela foi em grande número, garoto. Olha, o Rui Orlando pergunta, é possível saber qual foi o maior público do Mangueirão sem ser repá? Mas logo em seguida o Simão Pedro Brozzi responde para ele, foi País Sandu e Boca Júnior, aquele jogo que teve o maior público sem ser clássico, Remy País Sandu. O Rui Bente Júnior diz, Dinho, diz para o Hélio não escalar o Micael, pelo amor de Deus. Ah, então... Será que vai colocar o Kaique e o Wesley Martins? Não, mas aí também... Aí não dá, né? Raimundo Sérgio Soares, estou em Porto Velho, sou torcedor do País Sandu. E o Henrique Costa diz, PH no Low Packer. O Kaique não volta para o time, Caxias, só se for de zagueiro, olha aí. Volta. Marcos Menezes, galera bicolor de Capanema, vai em peso em Bragança no dia 29, tem Bragantino e País Sandu depois do Carnaval lá em Bragança. O Jorge Antônio diz, o Remo ainda nem jogou e já está chorando, reclamando da temperatura e tudo mais. Leandro Teixeira também diz, PH, joga bem, para mim é titular. Olha aí, levantamos aqui uma leve legal, Caxias, você vai pagar, ou eu, né? Vamos ver, como é que vai ser almoço? É melhor o café da manhã, que é mais baratinho. Aliás, hoje eu tomei um café da manhã... Um suco de cupuaçu com uma tapioquinha na manteiga, o pacote R$ 2,50. Vamos lá, Castilho. Esse está de bom tamanho para nós, né? Legal. A Flávia Reis, ligada no programa pelo Facebook, querendo saber notícias do maior do Norte. O País Sandu, é claro. Olha só, Adinho, a torcida está animada. Ele não é o maior do Norte, não, ele é o maior da Amazônia. Toda Amazônia é legal, é, Adinho? É, já está no Norte, o Norte já se tornou pequeno o País Sandu. Muito bem, queria abraçar também o bicolor Joaquim Pires, está nos acompanhando, né, Cacá? É, companheiro da academia. Que beleza, cinco da matina lá? Não, da fisioterapia. Ah, da fisioterapia, aí já é um pouquinho mais tarde. Já tem uma academia e fisioterapia. Certo, mas tem a academia de cinco às seis, depois tem um café, depois a fisioterapia de sete às oito. É. Tem pilates também, não? Não, suspendi. Castilho esqueceu a praça ou não? Não, a praça agora é a praça da saudade. Olha, muita gente perguntando também, quem o Bragantino vai enfrentar se passar pelo Ceará? O vencedor de Bangu ou Oeste? Sendo que o jogo é fora. O Bragantino será visitante contra Bangu Oeste se passar amanhã pelo Ceará. E quem passar de País Sandu e CRB? Deixa eu olhar aqui na minha cola. Acho que é o vencedor desse Bangu e... Não, não, País Sandu e CRB. Se o País Sandu passar, ele vai enfrentar o Boa, que já está classificado no Grupo 14. E o vencedor do Grupo 13. Confronto do Grupo 13. Deixa eu ver na minha cola. São Raimundo de Roraima ou Cruzeiro. Poderíamos ter aqui um Boa e Cruzeiro e, de repente, País Sandu passar, enfrentar o Mineiro na terceira fase. Ou, quem sabe, o São Raimundo de Roraima. É. Sonhar não custa nada. Será que já trocaram aquela bandeira de escanteio lá? Não, agora é um novo estádio. É, País. É, agora é um estádio bonito lá. Realmente pronto. Vai ser inaugurado neste jogo São Raimundo e Cruzeiro. Ou reinaugurado, né? Já já a gente volta com mais comentários em cartaz. Você pediu e a promoção que dá um ano de escola grátis voltou na Portugal. Nas compras a partir de 300 reais em material escolar, você ganha um cupom para preencher respondendo a pergunta. Por que você merece ganhar um ano de escola grátis? E pronto. É só torcer para ganhar esse super prêmio. Volta às Aulas Portugal. A lista completa que você procura. Com o preço mínimo que só encontra aqui em até seis vezes sem juros nos cartões. Volta às Aulas Portugal. Alcindo Cacela e Cidade Nova. Duvido você conseguir escolher entre recheado ou wafer trigolino. Tá bom, então eu vou te ajudar. Tem o sabor chocolate. Morango, brigadeiro, baunilha, limão e chocolate com coco. Ih, agora complicou. Então vamos fazer assim? Você pega um de cada e mata a vontade. Seja recheado ou wafer. Biscoito é trigolino. Castanhal acaba de ganhar mais uma unidade Amaral Costa na Avenida Maximino Porpino. Uma ampla e confortável unidade para atender você com qualidade e rapidez na realização dos exames laboratoriais. Venha conhecer a nova unidade Amaral Costa na Avenida Maximino Porpino 2072. De segunda a sexta, de seis e meia da manhã às seis da tarde. E aos sábados de seis e meia às onze da manhã. Amaral Costa, há sessenta e cinco anos ouvindo você. Leão, leão, é jogo de classificação, é Copa do Brasil. Leão, 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 é jogo de classificação, é Copa do Brasil. Alô, fenômeno azul, a missão é aqui no estado de Sergipe. Revolta! Nesta quarta, quatro da tarde, direto no estádio Titão. Clube do Remy Frei Paulistano. Narração, Valmir Rodrigues. E eu nas reportagens. Futebol é na Rádio Clube. Rádio Clube, a dona da bola, todo mundo ouve. Oferecimento, Draft Super Zero, Portugal, Laboratório Amaral Costa, Biscoito Trigolino, Alubar Copertec, Nova Autopeças, Reina Farma e Café Líder. Sem clube não há futebol. Os fios e cabos elétricos Alubar Copertec oferecem proteção extra ao não propagar chamas e por ter todos os selos que atestam a qualidade do produto. A Alubar Copertec é muito mais segurança e qualidade para o seu projeto elétrico. Em breve, a nova Autopeças Automóveis. É isso mesmo, que a nova Autopeças tem tudo para ônibus e caminhão você já sabe. Agora tem mais uma grande novidade para você. O melhor atendimento, as melhores marcas e os melhores preços de peças agora para seu automóvel. Aguarde, você vai se surpreender. Nova Autopeças Automóveis. Em breve no bairro do Guajará, em Anarindeua. Estamos de volta às 18h49, hora certa, RBA TV, afiliada Band. Canal 13 Belém, aqui muita gente querendo saber e eu consultando aqui a federação com relação ao bordero discriminado de domingo. Lá do A, lá do B, lá do Remo, lá do do Paissandu. Ainda não tem. O Remo tinha que pagar um valor, pagou há pouco na federação, um valor que faltava, um percentual do bordero. E o bordero vai ser liberado, se possível, ainda hoje. Não se tem ainda esses dados. E o Paissandu também fazendo muitas queixas, que ficou preso, trancado nos vestiários, que de um camarote do Clube do Remo foi jogado uma lixeira na torcida do Paissandu. O Paissandu também entrando com uma ação. Ainda tem resquícios do repá aí. Aqui também, colocações, o Marcílio Júnior, ele diz o seguinte, se o Frei Paulistano for tudo isso que o Rafael Jacques falou, o Remo vai pegar uma goleada. Ele está preocupado. Deu até medo, diz ele aqui. O Fábio Amada. Fragilidade do Remo está no preparo físico. Quinze minutos do segundo tempo, está todo mundo lambendo o chão. Você percebeu isso no repá, Castilho? O Remo caindo de produção no aspecto físico. É, caiu bastante. E até o Paissandu que parecia que ia cansar, né? Pois é, né? Até aquele analista lembrou esse detalhe ainda no primeiro tempo, né? O Carlão, lá em Santarém, acompanhando a clube. Queria saber se o Nininho poderia jogar. O Nininho não viajou, né? Não seguiu. E o Cláudio Guimarães só confirma. Cinquenta e sete mil trezentos e trinta pessoas. O público pagante do Paissandu 2, Boca Júnior 4. Paulo Sérgio Pinto. Tudo bem, sensação? Tudo ok com o Independente. Independente e Bragantino, né? É isso, Independente e Bragantino, sábado mesmo. E comentar pra deixar o domingo pra folia, né, Censa? É verdade. Boa noite pra vocês aí. Você, o Castilho, é verdade. A Federação atendeu o pedido do Independente. E o jogo vai ser no sábado e domingo fica só pro Carnaval. Que beleza. Abraçando meu amigo Jorge Portugal também, nos acompanhando, Carlos Castilho. Gente, muito boa. Da melhor qualidade. El balerino. Censa, e o vice da Federação que está em Manaus? Paulo Romano. Ele está a serviço da CBF como vistoriador, membro da Comissão de Vistoria dos Estádios. E esteve hoje visitando, fazendo vistoria no Estádio Ismael Benigno, o Estádio da Colina. Foi liberado para 10.165 pessoas. Amanhã será de volta a Belém. Muito bem. Mais de 10 mil pessoas. É bonito o Estádio da Colina. É um estádio aconchegante. Muito, muito legal. E o Paragominas vai jogar mesmo sempre às 10 da manhã, quando for mandante. É, ele pediu a renovação, né? Do acordo, do pedido, para que os seus jogos, neste Campeonato Parênteses, sejam realizados pela manhã lá em Paragominas. E a Federação vai aceitar. Daqui a pouco chega uma outra tabela com os novos jogos. Mais uma tabela atualizada. O Paissandu vai na volta em Bragança e Paragominas. E o Remo vai a Santarém na última rodada. Bom, e dia 17 de fevereiro, a Copa dos Campeões, é isso? Não, dia 17 vai ter a reunião para se falar sobre a competição, a fórmula, o regulamento, os clubes que vão confirmar a presença, o sorteio das chaves e tudo mais. Então, dia 17 vai acontecer essa reunião na Federação Paraense de Futebol. E a boa notícia, guerreiro, é a seguinte. O jogador Felipe, não sei se você lembra dele, ele foi centroavante, artilheiro nizabelense. Ele está hoje na Finlândia. Foi levado para lá, para o finlandês, Mirierran. O time já pediu a documentação, foi aprovado nos testes, já está jogando, inclusive. E vai fazer um bom contrato lá na Finlândia, representando, claro, o Brasil, o estado do Pará e principalmente o santo Isabel do Pará. Que beleza, rapaz. Não foi madalado esse aí durante a segunda dia, esse garoto? Foi muito bem, né, sensação? Isso. Um jogador destaque, sem dúvida. Mas não serve para cá, guerreiro. É, incrível. É de santo Isabel. Incrível isso. Um outro que vai, que inclusive está, salvo engano, está cedido para a Desportiva, é o Ratinho. Vai completar 18 anos, ele vai para o Alconcor da Espanha. Alcorcon, é isso mesmo. Né? Alcorcon. Vai, quando completar 18 anos, vai embora para a Espanha. É outro que não serviu para cá. Aliás, Guerreiro e Castilho, dois jogadores, dois jogadores que estavam em redenção, jogando num time de pelada em redenção, foram aprovados na peneira do Internacional, viajaram, já levaram os pais dos garotos, já deram emprego para os dois, os garotos vão receber uma bolsa e já vão começar agora no Campeonato Caúcho Sub-20 com a camisa do Internacional. É um celeiro. E nós aqui, cadê Pimbo, cadê? Ah, um para cá sobra um Potita, sobra outros aí. Como é o centroavante que o Remo tem? É o Wallace, não? O Wallace? É, o garoto Wallace. O garoto Wallace do Clube do Remo. É. O Edton Campos está na área. Vamos lá com o ídolo. Pois é, meu ídolo. E o goiano Wilton Sampaio vai apitar Flamengo e Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil domingo, 11 horas da manhã, no estádio Mané Garrincha, com o VAR sendo testado fora do estádio pela primeira vez na história do futebol brasileiro. O jogo já tem mais de 30 mil ingressos vendidos, a procura cresceu muito no início desta semana e Flamengo e Atlético terão que chegar em Brasília na sexta-feira para participar de uma série de eventos conforme todo o protocolo da grande decisão. Lembrando que o campeão leva 7 milhões e o vice leva 2 milhões de reais. Supercopa do Brasil, domingo, 11 da manhã em Brasília, é um mega evento da CBF. Sem dúvida nenhuma. Vamos acompanhar, né? Vamos ver. É, mas tem... Paissandu e Paragominas às 10 da manhã, Carlos Castilho. Preste atenção. É uma bela concorrência. Paissandu e Paragominas às 10 da manhã neste domingo. Vamos ao banco com o Gerônio Bezerra e o Micari vai trabalhar a base do Cruzeiro. O Cruzeiro está achando dinheiro também, né? Não sei onde. Hein, Angel? Boa noite. Um abraço, boa noite, Guerreiro Castilho. Ouvinte, clube, olha, na verdade o Cruzeiro está tentando encontrar dinheiro. E o Micari, a intenção deles lá é que o Micari possa fazer um bom trabalho diante da seleção sub-20 e lançar novos jogadores para que o Cruzeiro possa fazer dinheiro. Muito bem. E no Corinthians, mais uma contratação. Ione Gonzalez, que estava no Benfica, veio 25 anos, vem aí por empréstimo 6 meses, aí o Corinthians deve fechar a compra junto ao time português. E você também destacou outra notícia do Corinthians, né? Tem outra notícia do Corinthians, que é o Fábio Carrilho, né? Carrilho? Sim. Ex-corintiano, campeonato brasileiro pro Corinthians. Ele retorna agora para o futebol árabe. Agora vai para o Al Itirá. Que beleza, rapaz. Gostei. Não, lá é fácil de falar. E o clube paraguaio que fez a contratação que todos gostariam de fazer, apesar do tempo que já passou, né? 35 anos até Baió. Estava no futebol turco desde 2016, mas que já fez sucesso no Arsenal, no Manchester City, no Tottenham e principalmente no Real Madrid. É o Olímpia do Paraguai, que está no Grupo G da Libertadores, juntamente com o Santos. Muito bem. E o jogo único da Copa do Brasil hoje, hein, Angel? Qual é o jogo? Imperatriz e Vitória da Bahia. Quem passar daí pega Lagarto de Sergipe ou Volta Redonda. Fácil, né? É, extremamente fácil. Muito bem. Vamos embora, Castilho. Vamos. Não tem zap. Aí o zap pra você é sempre assim. Eu espero você pedir. Vamos lá. Primeiro zap. Boa noite, amigos. Aqui é o Pereira de Coraci. Amigos, o Remo tem dificuldade na transição, que é muito lenta. Gostaria de ver o Wesley pela direita e o Hermel pela esquerda para termos variação de jogadas ofensivas. Além de que, eles sempre ajudam na recomposição. Só assim abriria espaço na frente da área para os nossos meias. Seria melhor ainda se tivéssemos alas de qualidade. Se eu estiver errado, me corrijam. Boa noite e um forte abraço. Aí, Jacos. Foi bem, né? Foi bem. Que análise bacana, hein? Mais um. Vamos lá. Bora. Aqui é o Rogério da Marambaia. É impressionante como as diretorias de Remy e Paissandu têm muita paciência com os jogadores de fora. E os daqui, eles não dão a mesma oportunidade. Na minha concepção, isso é dedo de empresário. Porque como é que não dá a mesma oportunidade para os jogadores daqui da terra? Rapaz, hoje os dois foram... Certeios. A ferida. Na mosca. Tchau. Agora sim, tchau. Vamos girar os eletrizantes em nome de Draft Super Zero. Portugal, Laboratório, Maral Costa, Biscoito, Trigolino, Alubar, Copertec, Nova Autopeças, Rei da Farma e Café de Ide. A última do Remo, Paulo Cacheado. Tudo certinho, Guerreiro, jogadores do Clube do Remo, agora é repouso total para o jogo de amanhã contra a equipe do Frei Paulo Stamas, quatro da tarde. Olha, Guerreiro, Nininho e o lateral esquerdo, Dudu Mandai, estão se preparando em Belém, logicamente, para ocupar essas laterais do Clube do Remo, possivelmente no jogo contra a equipe do Águia de Marabá. Hospital Saúde da Mulher, o Maitá, próximo a Duque Consórcio Magalu. Faça seu consórcio, carro, motos, que residência no consórcio Magalu. Hidrossan, três, dois, sete, meia, dezenove e noventa. Última do País Andu, Dinho Menezes. Amanhã é um período e vai ser lá no Campo do Deca. O técnico sabe que vai ser complicado para ir, complicado para voltar. Concedeu folga no segundo período, Guerreiro. Em nome de Consórcio Magazine Luiza, as detalhes através do WhatsApp nove, oito, oito, dezoito, quatro, nove, quatro, oito. Também, Banca do Sucesso, lá tem um telefone 4G, rural, ali na... Frutuoso, entre 15 de novembro, João Fredo e Argamassa, Plastimassa, pedidos 3724145353. Última da Federação, sensação. E hoje, o auditório da Federação esteve cedido para a CLEP, a Associação dos Cronistas e Locutores Expostivos do Pará, que aclamou para mais um mandato o atual presidente, Getúlio Oliva. Alguns associados estiveram presentes na Federação. Avisa, vírgula limitada, em Santa Isabel do Pará. Baterias tudo, você está, não esquece. E Prefeitura Municipal de Lituia, a volta das realizações de novo. E agora o banco, Gerônimo Bezerra. E hoje nós teremos jogos pela Libertadores, além de Internacional e Universidade da Chile, foi 0 a 0 lá, o Internacional precisa vencer para avançar. Teremos também Tolima e Macará, foi 1 a 0 para o Tolima. E Deportivo Tátira é independente de Medellín, 4 a 0 para o time de Medellín. Destacando no Sul-Americano a estreia do Goiás, lá contra o Sol de América. E já falamos, Imperatriz e Vitória da Bahia. Jogo único pela Copa do Brasil, hoje guerra. Muito bem, estamos fechando o cartaz esportivo, tem o papo de esporte. Mas agora o Kiko só chega atrasado, rapaz, impressionante. Ah, Gerônimo Bezerra. Tem que dar um puxão... Fique logo aí você mesmo para fazer isso. Tem que dar um puxão de orelha no Kiko, rapaz. Agora só sai de casa atrasado, hein. Você vai comandar ao lado do Paulo Sérgio Pinto o papo de esporte a partir de agora, aqui na Clube. Tchau pessoal, boa noite.